A Fundação Emominas continuou com baixa nos estoques de sangue. Os tipos O positivo e O negativo sofreram queda de 40%. O estoque do A negativo caiu 40% e do A positivo, 25%. Segundo a Fundação, a situação é agravada pela pandemia que impacta no comparecimento dos doadores. A Emominas teme o desabastecimento em todo o Estado, por isso Viviane Guerra, assessora de captação e cadastro, convoca os doadores voluntários que compareçam a uma das unidades para fazer a doação. Convocamos toda a população que esteja em boas condições de saúde, que preencha os requisitos básicos para a doação de sangue, que compareçam o quanto antes a unidade da Fundação Emominas mais próxima e realize a doação de sangue. A doação de sangue pode ser agendada através do site www.emominas.mg.gov.br ou através do aplicativo MGF Cidadão. É muito importante agendar a doação de sangue para que a gente possa atender com segurança, evitando aglomerações. Consulte o site da Fundação Emominas antes de doar. Contamos com todos vocês para nos ajudar a reverter esse cenário o quanto antes. Doar sangue é salvar vidas. No site da Fundação Emominas, www.emominas.mg.gov.br, estão todas as informações para a doação de sangue. Da Agência Minas, Sônia Nery.